E aí, seus vados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leather Heart. Rapaziada, mano, seguinte. Hoje, mano, eu vou comprar, juntamente com o meu amigo Renan Fiorini, um jet ski, mano. Isso mesmo, rapaziada, deu certo. Renan, na moral, é nóis, mano. É nóis. Um abraço. Jetski, sabe o que é um jet ski? Não, mano, só que quando eu não vejo algo na água, no mar, flutuando sobre as águas. Eu quero ir lá ver de novo o jet ski, porque tanto que eu não vi ontem, chegou a confundir minha cabeça. Sim. E sorte, mano, que o Marcelão ficou com o golfe, véi, sorte. Graças a Deus, deu tudo certo. Amém, véi. Tipo, esse vídeo poderia ser um vídeo, tipo, não deu certo de comprar o jet ski, alguma coisa assim. Mas deu. Mas não, mano, é o vídeo que, nós vai lá, vai ver ele de novo, que a gente viu ele ontem. Aham, mas sem enrolação, tá ligado? Rapaziada, hoje já é outro dia, mas hoje, meio-dia, esse é o vídeo das 7 horas da noite, tá ligado? Aham. Mano, hoje é meio-dia, eu fui lá ver o jet com o Renan. Vocês viram que o Marcelão, a gente ia conversar com ele, a gente até fez um churrasco aqui em casa. E trocou uma ideia, tá ligado? O Marcelo ficou com o carro do Renan. Ficou. Ficou tudo certo. Eu vou ter que pagar a minha parte pro Renan. Mano. Mas é o de menos, mano. É o de menos. O importante, de verdade, é que a gente conseguiu. É, nego. Valeu, Renan. Eu sozinho, não ia dar pra comprar um jet ski agora, mano. É, porque é muito, muito dinheiro. Sem chance alguma, nem alguma, alguma, alguma. Aí, tipo, foi um esforcinho, deu certo, deu eu vender meu carro. Eu também juntou umas economias dele lá, mano. Deu certo, Renan. Nossa, eu quero quando vai trazer a nossa família pra cá, Léo. É, professor. Minha mãe, minha irmã, sua mãe, sua família, seu pai, seu irmão, sua irmã. Imagina seu pai e meu pai andando jet ski junto. As nossas mães. Não tem preço, não tem, mano. Nossa, que louco, Renan. Vamos lá logo? Vamos, mano. Rapaziada, sem enrolação, de verdade mesmo. Vamos partir pra Rio Náutico, porque é lá onde que o jet ski tá. Se você quer de paraquedas nesse vídeo e não tá entendendo nada, eu e Renan somos amigos, juntamos nossa grana pra comprar um jet ski. E foi aprovado e deu certo. E agora a gente vai buscar ele. Mano, a gente tá falando muito alto, gritando pra todo mundo ouvir. porque não tem ninguém em casa. Nossos amigos não estão aqui. Então, mano... Inclusive, daqui um pouco vão descer. E eles não sabem nem o que a gente vai comprar, mano. Mas eu tenho jet ski. Moleque, mano, sem enrolação. Perdido. Mano, você tá aí de paraquedas no vídeo, xixi no ele? Deixe muito seu like, porque, mano, é um jet ski novo. Moleque, novo. Renan, conseguimos, mano. Conseguimos. Consegui. Vamos. Um carretinho tudo. É. Ixi, vai derrubar a carreira como? A gente tem que pedir a câmera pro Renato. Ah, mas depende disso. Rapaziada, chegamos aqui na Rio Náutica. Renan, é aqui, velho. É agora. É esse monstro. Mano do céu. Não, não beija muito não, que eu vou ter ciúmes. Gente, gostaram, mano. Tipo, é esse aqui, velho. De verdade. Mano, eu tô muito, muito, muito. Foi um pouquinho. Ficou aí. Você vai embora com nós? Olha aqui, mano, a moral. Olha que lindo, mano. Boquinha ontem, participou da reunião. Deu certo. Nossa. Nervoso, né, Bo? Eu falei, tipo, esse vídeo tá meio que tá sem roteiro, sem testes, sem gaseiro, sem cabeça. É, mano. É, mas que a gente veio sem nem pensar, tá ligado? Sim, a gente só veio pra Porto. Mano, a gente veio pra Porto Rico, conheceu aqui a Rio Náutica. Deu certo. E o Marcelo pegou o carro, né? E o Marcelo pegou o carro. Então, tipo assim, as coisas caminhou pra dar certo. E esse aqui é o porta-mala do Jetski, eu que nem sabia que abria. Nossa, porta-mala do Jetski, nossa, né? Nossa, velho, na moral. Eu não sei se a coisa tá meio extasiado. Eu não sei se a palavra. Você não tem que acreditar isso. Não, mano, tá coisa... Ô, gente, eu te juro, mano, tá acontecendo tanta coisa boa na nossa vida. Eu tô gritando tanto esses dias, tanto que eu tô sem voz, velho. Mas o que, Gagã do Léo? Não, você é mancada, eu tô... Mano, é casa nova, casa do lago. Jet novo. Jet novo, mano. Tipo assim, as noites, tipo, tá sendo... Todo dia, tipo, de muita felicidade, muita brincadeira. Tipo, até que você não parece o que você quer, tudo que você quer amanhecer logo. Isso, tipo, todo dia um dia novo o que vai acontecer... Mano, eu tô assim, velho. É, e é legal que é tipo um truto, né, da união, da... Da amizade, mano. É isso mesmo, a moral. Fala a verdade, sozinho, pra comprar o Jetski, cara, velho. É um picadinho, mano. Meu amigo. Às vezes tem, tipo, financiamento que o pessoal faz aqui, tem consórcio, né. Tem consórcio. Mas, tipo, tem que esperar um pouco mais, mas nós foi muito, tipo, em cima da hora. Deu certo. Tipo, foi sem pés, sem cabeça. E Deus prosperou pra que isso acontecesse. E, na moral, tô feliz, de verdade mesmo. Eu espero que eu consiga estar passando toda essa felicidade pra vocês, que, velho, esse aqui, mano, é o Jetski novo, mano. É tipo, é o nó Jetskina. Muita aí, minha garupa aí, que eu vou te levar pra dar um rolê. Vem, vem, vem. Tá pra pincelar, hein, pelo bombom. Tá, quebra, tá, quebra, tá, quebra, tá, quebra, tá, quebra, tá, quebra. Meu amigo. Não, 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 não. Deixa eu falar pra trás ali. Ó, 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 vou explicar um negócio. O quê? Não é moto, não. É aqui, aqui, ó. Isso, tá pra trás ali. Vem cá, não, 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 vem cá, vem cá. Aí você segura aqui. Isso. Tá pra três pessoas. Isso, isso, aí. Aí você segura aí, ó. Pra não ter perigo, né, de que não vê. Tipo, eu andei no jet ski do Renato, uma aceleradinha só, bem pouco. Eu nunca andei, mano. E, tipo, bem pouco na garupa dele, mano. Agora, tipo, nossa, mano. E aí, você vai ver? Só roletar hoje. Olha, rapaz. É o nosso jet. Nossa, que sério. Será que se eu colocar um rabicho no Mercedes e levar o jet ski atrás? Fica bonito, hein? Será que arruma na moneda? Arruma. Não, mano, deixa o tanque ali agora e já você tem que ir pro Rio, tio. Porque antes ficava, tipo, assim, é... Nossa, você viu o jet ski no Lagapó, sabe? Eu não me imaginei, mano. Você vê em filme. Aí você quer ter um carro, você quer ter uma moto, a moneda. Você nunca imaginou, né? Não, mano. Esse bagulho anda na água, mano. É, mano, eu não consigo comprar um avião que voa, tá ligado? Tipo, assim, é uma coisa diferente. Mas eu não imagino que você vai comprar. Não, mano, mas é da hora, é da hora. Mas eu tô feliz, mano. Nossa, a gente vai ter que agora acertar aqui os papéis. Misei o corte com as cocais. Mano, a gente vai acertar ali. Assinar o cheque. Assinar o... Os... O recibo. O pedido de venda de casa e... Que eu tava... Querendo comprar um dia. Brincadeira, mano. Vamos... Você corre, pra caramba? Ah, eu devo correr, mano. Não, na verdade, ele nada bastante, né? É, verdade. Você... Eu vou correr, não é nada. Ô, será que como que turbina o jet ski compra mais esses dois remos? Acessório... Acessório... A voz do Léo tá esquisito, né? Ô, sério mesmo, você quer ver o que fazer agora, Léo? O quê? O que? O que? O que? Sair daqui e ir direto pro rio, né? Isso. E como é que a Léo vai levar? Ó, deixa eu explicar pra você. Ah, com... Que que é isso? E água de radiador tem? Não, não tem que ver. Que legal. Enfim, enche a água. A própria água do rio, né? Tá. A própria água do rio, né? Nossa, que dá. Você que dá pra andar, tipo, na água salgada também? Tá. Água doce, salgada. Não recomendo. Bom, sério mesmo, acho que é a cor mais bonita que tem, mano. Também acho, velho. Tem 300 aqui, verdão. É muito verde. Eu gosto mais desse, é um amarelo fluorescente, né? É. Prato. Prato. Valeu, Renan. Tamo junto, moleque. Aproveitar agora, mano. Né? Saúl! Vamos assinar os papéis? Bora. Bora? Demorou. Hã? Vamos pra água já? Obrigado, hein, mano. Obrigado por ser. Ó, de verdade. Valeu. Valeu. Legalizar aí, precisar aí tá à disposição. Então, o El encaixou pra nós, velho. Encaixou, velho. Não, mas El. Sorte que o Marcelo pegou o carro, sorte. Top. E o Sey, o preço de maria. Eles falam desse jet aqui porque o Marcelo tava falando pra nós, aquele tipo de casca aqui embaixo também, tipo... É fibra? É. Ainda bem que o Renan é um saquinho, ele sabe mais essas coisas, eu só quero andar. É, rapaziada, vamos fazer o seguinte. Ensinar os papéis, tudo aqueles parangandaia. Na hora que a gente for sair daqui pra água, mano, eu volto e, velho, eu quero pilotar o bagulho. Vai, Ana. Você e eu gravamos juntos porque a gente comprou juntos. Não tem como fazer dois diferentes. Não, vai ser. A reação que vocês tão vendo aqui, tão vendo ali. É, mano, na moral. Vou dirigir, pode. Vai, 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 vai. Vou nessa garupa, rapaziada. Aí, eu vou mostrar. Esse jipinho vai levar a nós. Marcelinho, vai devagar. De boa. Não corre, não. Eu vou ficar fazendo uns trips, ele é meio retratório, mas é nada. Ô, Boca. Eu tô com você, hein. Tá comigo? Tô com você hoje, hein. Fiquei Maria, moleque. Ô, Renan. Subi. Mano, é bom. Tá aqui. Meu Deus do céu. Parece um sofá. Mano, muito obrigado. Tchau, meu irmão. Tchau. Tchau, ginástica. Vixe Maria, nós tá levando o jetinho embora. Eu quero voltar mais esse aqui. Eu também, todo dia. Que loja, top. Dá uma olhada, mano. Não. Olha isso. Nervosa. Parece um shopping center. Mano, na moral, que louco, mano. É, nossa, Renan. É, Renan. Nossa, mano. A chave. Que chave? Ah, tá aí dentro. Meu amigo. Vai ter que final de papel também, né, Léo? É, não. Vai ter que transferir pro nome, né? Meu, é. Sociedade. Sociedade. E dois. Na moral? Nervoso, mano. Mano, na moral mesmo. Nós tá levando o jet pra casa do lago, mano. Você vai passar aqui pra cidade inteira, assim? Vai, vai, né? Vai ir. Vai sim, mano. Vai, né? Felipinho. Não vai, Felipinho. Não vai, Felipinho. Não vai, vai ser ali. Oxi. O que o boquê tá fazendo? Ele passou, cara. Eu sei por que isso fazia isso. Mano, olha que louco, Renan. Bora. Tipo, é uma realização, mano. É mesmo? Você nem tem mais de nada. Pode, pode. Liberado. Bom, rapaziada, já dei um breve corte aqui no vídeo e o jet já está em casa, mano. Ele tá aqui. Logo, logo, ele vai tá ali do lado dos outros. E seguinte, os meninos já viram o nosso jet ski novo. Tá lá no canal do Renan. Acabamos de chegar e acabou de gravar. Os moleque, mano, ninguém acreditou, né? Não, mano. A reação real mesmo de ter visto, mano. Vai tá no canal do Renan, gente. Nós que, tipo, não tava esperando. Daí se preparando pra poder ir lá buscar e tudo mais. Imagina isso, que, tipo, só sabia que a gente queria, mas não sabia que ia dar certo. Isso, mano. Nossa, na moral. O jet ski tá aqui. Não vejo a hora de dar um rolê com ele. Por na água. Por na água. Mano, a gente vai hoje, né? Ele é muito bonito, mano. Ele é muito, velho. Na moral, eu vou deixar ele... Ô, ele não vai descer não, né? A ladeira. Ele vai pegar lá na cerca. Não sei, tá maluco? Eu não sei nem como que cuida de um jet. Vou deixar aí. Tá bem cuidado aí, né? Tá, não. Aqui é limão. A domínia é tranquila. Rapaziada, uma coisa que eu tô apaixonado, mano. É essa frente. Mano, é essa frente dessa casa. Olha isso. Porsche, Camaro, Mercedes. Mano, olha isso, velho. De verdade, parece Veloz Furioso. Ali, um montão de jet. E agora, a gente tem o nosso. Caramba, duas casas. Mano, duas casas. Uma aqui em Porto Rico agora. Uma lá em Londrina. Tipo assim, Deus abençoou, mano. Zeramos, né? Zeramos o... Não, zeramos o quê? Daqui a pouco a gente vai comprar um helicóptero, mano. É. Não é possível. Porque andar na rua, nós já andamos. Andar na água, nós já andamos. Só falta voar. Na moral, mano. Como eu falei, minha voz tá rouca. De tanta emoção. A gente tá tipo... Desde o quarto, nós chegamos aqui. Nós estamos falando. Nós estamos falando, mano. Vamos passar, né? Não, fala aqui. Eu falo lá. Mas, mano, eu tô falando. Eu tô, tipo, entusiasmado, tá ligado? É, amigo. Tô doido, mano. Juro pra vocês. O bagunho em mim tá doido. Mano, eu vou entrar aqui. Ux, Maria. Tem pelo menos umas 48 horas, né, mano? Só de dia. Pra aproveitar o que nós tá fazendo. Na moral. Mano, esse... 24 horas de sol aqui não tá dando pra nós, não, filho. É pouco tempo. Mano, olha a nossa casa, velho. Porra, velho. Olha isso aqui, mano. Que casa perfeita. Isso aqui, rapaziada, é melzinho. Que acabaram de comprar pra mim tomar, pra melhorar minha voz. Você comprou melzinho pra melhorar minha voz? Obrigado. Eu sou o Valdemar, mano. A Valdemar que dá pra... Sabe o que é esse mel? Hã? Sabe o Himalaia? Sei. É lá não, é outro lugar. Embalaia? Embalaia aonde? Embalaia quem? Vim, cara. É de um caixa de marimbondo. Oi? É um caixa de marimbondo que fica lá no Himalaia, mano. Picou sua mão? Picou, mano. Aí tem de um buraco. Mano, agora sério. Sem voz, sem mão, tudo. Cala a boca. Deixa eu falar o jet, mano. É top ou não é? Rezinho. Eu tô até sem voz, né? Tava lá comemorando, quando vocês chegaram. Sim. Viado. Eu tô sem voz. Acertaram no jet ski, meu amigo. Não, não, não. Não é que entende jet ski. Ô, Felibinho. Eu quero ver sua reação na hora que colocar nada. Nada, viado. Eu também, mano. A sua primeira reação. Você já ouve de jet, não? Nunca, mano. Nunca. Você virou tipo o skyline do jet ski, cara. Sério? E daí deu, mano. Tipo assim. Eu vou assim, ó. Ou você vai falar. Nossa. Sério. Ih. Sério mesmo? Nossa, mano. Eu tô... Eu falei, papaiada. Eu tô sem voz. Sim, Valdeirão. Eu tô sem voz, o Harry Potter. Porque... Ô, na moral. Eu não preciso nem falar assim, mas eu tô sem voz porque... Você tem que ir para a água caçar o jet ski no sofá. Você? Você tem que ir para a água para buscar o jet ski no sofá. Passa a varinha das varinhas, Harry Potter. Ela é minha. Passa a simbolinha. Mas é sério, mano. Tanta emoção. Tanta emoção. Eu tô gritando. Eu tô falando. Eu não paro de falar. O Thiago já tá arrumando as coisas pra gente descer lá pra prainha. Tudo no jet, moleque. Agora, jet novo. Você vai adorar. Jet novo. Primeira sensação, juro por Deus. É a mais legal. Juro. Na moral, mano. Gente, de verdade. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Como eu falei, a reação dos meninos vendo o jet vai estar lá no canal do Renan. Esse aqui só foi depois que eu cheguei aqui, mano. Então é isso. Eu vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou. Deixe muito seu like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Valeu, mano. Valeu. Valeu, mano. Tchau, tchau, tchau.